E aí o Guilherme, com questão é legal, saiu o Barlow, Rodrigo Pipão tá pedindo pelo meio, aí na entrada da área, aqui aparece o Rodrigo Lindoso, tem espaço, bateu, colocado! GOOOOOOOL do Botafogo! Rodrigo Lindoso! E a comemoração abriu o sorriso Jair Ventura, festa do torcedor do Botafogo, mais uma vez do Nilton Santos! Muita jogada construída, com liberdade, olha o Guilherme, foi buscar, deu de frente a defesa da fonte, deu toda pra dentro da área, ele tem com a boa entrada da área. Rodrigo Lindoso combinou, escolheu o Vento, bateu, tirando para a área, e o Botafogo faz 2 a 0 no Nilton Santos!